Aê família, já escutou essa música aqui, vê se você já escutou Porque eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curte o mesmo rolê E o meu estru tá pra você, não presta Chata demais, marruda e briguenta Mas os opostos se atraem E essa foi a nossa história Implicar com tudo, mas ama minha Brigar por tudo, mas ama minha filoca E família, e essa que já escutou essa nova também Pensa que me engana, isso mente falando que amar Perguntava quem era eu e hoje me dá por causa da minha fama Vai virar o meu brinquedo, mas é aquele que eu já enjoiei E o jeito que você me amava um dia sim, eu também te amei Me expulsei pra ganhar teu coração E tu me deu bota o ar